Aí, 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 não tem jeito não, hein Só mandei ela atualizado, na frente de todo mundo Aí, esse é o canal dos cursos, porra Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Ei, digi papo, ei, digi papo Esse é o canal e passou no seu Ela só procura foragido Gosta de fuder num bate-móvel de bandido Na tropa do massas, criado um fuzil bonito Ou na profissão de fome, check, trocativo Deixa nelas bater cabeçando Só pra ver quem bate a bunda e me primeiro É os amantes da safadeza Faz qualquer resenha, vira fudeu Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda e me primeiro É os amantes da safadeza Faz qualquer resenha, vira fudeu Ela só procura foragido Gosta de fuder num bate-móvel de bandido Na tropa do massas, criado um fuzil bonito Ou na profissão de fome, check, trocativo Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda e me primeiro É os amantes da safadeza Faz qualquer resenha, vira fudeu Deixa nelas bater cabeça Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda e me primeiro É os amantes da safadeza E faz qualquer resenha, vira fudeu A gente não tem uma copia com o nosso jeito da cota A gente já fica pra ver aí A gente não tem uma cita na cota A gente não tem uma cita na cota A gente não tem uma cita na cota